Aprovada na Assembleia Legislativa, uma punição mais severa para quem fizer tatuagens em menores de 16 anos e sem autorização dos pais. A pena agora é uma multa de mais de 10 mil reais. O plenário do povo veio às ruas saber qual é a opinião da população para essa punição. Eu acho que está certo porque os pais têm que ficar sabendo das tatuagens. Você não pode tatuar ilegalmente, tem que ter uma autorização, porque então vira bagunça. Acho que é vale, sim. Os pais têm que verificar mais o que seus filhos de menores estão fazendo. Eu acho correto porque muitas vezes, aos 16 anos, a criança e o adolescente não têm uma opinião formada em relação ao próprio corpo, em relação a algumas coisas. Isso é uma marca que vai ficar no corpo o resto da vida, né? Então, os pais têm sim que ter um controle sobre isso. Eu acho que essa lei é válida, né? Até porque, sem o conceito dos pais, fica difícil, né? A criança, hoje em dia, não pode fazer o que faz assim, não. Não tem que ter... essa lei está certa mesmo. Eu acho certo porque acho que os adolescentes não têm essa responsabilidade. Somente os pais vão decidir isso. E às vezes os adolescentes chegam lá para tatuar e às vezes nem é isso que eles querem, né? Aí depois querem retirar.